E aí, galera, meu querido aqui, que foi nosso grupo de vídeo bem diferente aqui no canal. Ah, logo no começo, se inscreva no nosso canal, dá like, comenta para todos os seus amigos, vizinhos da escola, porque é um, tem uma fantasia do Brasil, galera, peraí que vocês vão ver. E aí, galera, achei a roupa do Batman, agora eu vou me vestir, deixa eu ver onde é, ó, galera, eu comprei nas lojas americanas, nas lojas americanas do shopping, do shopping, do shopping bar. E aí, eu comprei há muito tempo atrás, aí por isso que eu sou. E aí, galera, esse aqui é a roupa do Batman, com a capim, ó, capim, elas mais, e pronto, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, comentem nos comentários, eu quero mais, deixo vários likes, para, se vocês quiserem mais, comentem nos comentários, e deixem me like, se eu vou fazer, hein. E aí, galera, eu tenho um desafio para vocês, para se inscrever no canal, e deixar o like, ativar o meu sininho de notificações, quando eu tirar a minha roupa. Um, três, dois, um, hein. Pronto, galera, comenta aí, vai. Oh, é que a gente, é, ativa o meu sininho de notificações, e também, deixa o like, se inscreva no canal. Ok, galera, já tirei aqui a roupa, espero que vocês tenham gostado, e tchau.